Mais um ônibus da Marrom Guaratinguetá São Paulo Bonita Aqui tem ônibus para o sul do Brasil Norte Nordeste Toda a região aqui do sudeste Centro-oeste Olha o cometa lá na frente Esse veio de São Paulo Esse é de Lorena O motor vai parar Pegar os passageiros Daqui a pouco ele já sai Esse pessoal vai embarcar para São Paulo Vai começar a entrar no cometa Não sei se é a linha dele 719640 Só começa a embarcar nele Vários relógios R$100 R$100 Relógio 1 Agora sim Top Show Agora sim R$35 Vou subir aqui R$1 R$100 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.